Cadê o dodói, mamãe? Não, não quer não. Cadê o dodói da Sofia? O dodói, sopra o dodói, sopra. Fazer só. Vai, sopra o dodói. Sopra o dodóizinho, vai. Ô, coitadinha da Sofia. Oh, tá com o dodói no dedo. Oh, meu Deus. Tadinha dessa criança. Que sofrimento, mamãe. Oh, o dodói. Dá um beijo no dodói pra Sará, tá? Sopra o dodóizinho, sopra assim, ó. A senhora, olha pra mamãe aqui, ó. Sopra o dodói. Quer ver? Mamãe vai fazer pra você. Oh, meu Deus. Coitadinha dessa criança. Deixa a mamãe ver o dodóizinho dela. Olha o dodói no dedo dessa menina. Oh, coitadinha. Show. É. É. Es intersections.